Esse é o One Capsule e nós vamos falar agora sobre o caso da avaliação do imóvel da família Parker. A família Parker é a senhora Erika e o senhor Aaron Parker, que estão aqui na imagem, e eles tinham uma casa para vender no local que se chamava Cidade de Loveland, lá em Ohio. E eles botaram a casa deles para vender, como vocês podem ver, é uma família negra, e a avaliação foi 50 mil dólares abaixo do que eles esperavam. E aí eles fizeram um truquezinho e conseguiram uma avaliação ainda melhor. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por A Minha Carteira Treme Quando Lula Fala e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Então, como eu falei para vocês, eles estavam querendo vender a casa deles, mudar de bairro. E eles imaginavam que a casa valia em torno de 470 mil euros. Só que quando fizeram a avaliação, chamaram a primeira avaliadora lá, tiveram um resultado abaixo do que eles esperavam. 50 mil euros é muita coisa. Uma diminuição considerável do valor em relação aos imóveis da mesma área. E aí eles ficaram encucados, achando que era questão de racismo e resolveram fazer uma experiência. Eles tiraram qualquer referência à família negra da casa, tiraram retratos, coisas que pudessem remeter a uma família negra e trocaram com o vizinho. O vizinho é uma família branca. E daí eles trocaram essas coisas, botaram os retratos dos vizinhos ali, coisa e tal. E no dia da avaliação foram os vizinhos que fizeram, que receberam o avaliador ali. E o avaliador chegou, entrou na casa, coisa e tal. E de fato, avaliou a casa 83 mil euros acima da avaliação inicial. Ou seja, ainda 30 mil euros a mais do que era o preço médio do mercado. E aí a conclusão que chega à reportagem é que fomos realmente discriminados e coisa e tal. E bom, embora essa seja uma conclusão realmente possível desse caso, e se isso aconteceu é uma coisa realmente terrível. Mas, veja, eu fico meio assim com essa história. Porque ele está dizendo aqui, mais adiante ela falou aqui a reportagem, que todavia essa história está longe de ser um único caso. Nos Estados Unidos, dados recentes mostram que frequentemente imóveis pertencentes à família afro-americana são subvalorizados e coisa e tal. Tem esse relatório aqui do Brookings Institute, que fala sobre a desvalorização de imóveis em bairros negros. Aí que vem a grande questão dessa história aqui. Porque, no final das contas, esse relatório aqui não tem a ver com esse caso aqui. Esse caso aqui é uma família negra num bairro normal. E só por ela ser negra, ela teve uma avaliação menor. Isso daqui fala que bairros, locais, vizinhanças que você tem, muitos negros, têm desvalorização do valor do imóvel. São coisas diferentes. Eu não acho... Esse caso aqui é muito triste. Isso realmente foi discriminação muito triste. É reprovável, de fato. Mas eu não acredito que isso seja algo muito recorrente, não. E o meu motivo para dizer isso é um motivo simples. É econômico. Para pra pensar. Vamos supor que, por algum motivo, as casas de pessoas negras, mesmo em qualquer vizinhança, qualquer local, só pelo fato daquela família ser negra, o valor da casa fosse mais baixo. Cara, ia ser muito fácil alguém ganhar dinheiro nesse mercado. Para pra pensar. É só você ir lá, comprar a casa da família negra pro valor mais baixo, botar o retrato dos brancos, como eles fizeram aqui, né? Botar um casal ali e vender de novo um valor mais alto. Olha só. Esse tipo de coisa é um modelo insustentável na economia, né? O próprio pessoal que faz avaliação de imóveis, no final das contas, eles não vão querer fazer esse tipo de coisa. Pode ter havido um erro no caso deles? Pode ter havido. Pode ser que eles realmente pegaram um avaliador que tenha preconceito ou alguma outra coisa, né? Mas o fato é, esse caso aqui é um caso único que eles estão descrevendo aqui. Esse relatório que eles falam aqui é outra história, é outra coisa que não tem a ver com o primeiro caso. Pra você ter uma garantia de que isso realmente é um racismo sistêmico, você teria que ter uma avaliação dentro de uma metodologia científica, neste caso aqui, de só meramente mudar o proprietário de branco pra negro que muda o valor do imóvel. E, de novo, não me parece razoável isso, do ponto de vista econômico, não faz sentido. Caramba, dá pra ficar rico em pouco tempo, só ir comprando todas essas casas que estão nessa situação e pronto, e trocar e vender de novo, né? É que não é bem essa história. Como diz aqui o relatório, o que eles alegam aqui é que nos bairros em que tem a maioria da população negra acaba diminuindo o valor dos imóveis. Isso pode ter uma outra explicação econômica também que não tem nada a ver com racismo. Assim, de novo, eu não estou querendo dizer aqui que não existe racismo, que nada é problema de racismo, não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que nesses casos particulares de valor de imóvel, é evidente que as pessoas que querem comprar têm um interesse econômico muito grande envolvido. Elas não iriam se deixar mudar a opinião por conta de um detalhe desses, né? Então, no final das contas, se não, dá pra você ficar rico com isso, se fosse esse o caso. Então, o que acontece nesse caso aqui é diferente, mas tem uma explicação econômica também. E qual que é essa explicação econômica? É o fato de que existem mais brancos do que negros nos Estados Unidos. Para pra pensar. Lá você tem realmente, de fato, ainda muita segregação. Diferente aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil é uma bagunça danada. Todo mundo mora em tudo quanto é lugar. Mas lá nos Estados Unidos você tem isso. Você tem vizinhanças negras e tem vizinhanças brancas. Inclusive as cidades, lá muitas cidades, são divididas mesmo. É bairro de branco e bairro de negro. Não é que seja proibido você morar um no bairro do outro, mas causa estranheza, né? A pessoa se sente mal morando lá. E aí o que acontece? Num bairro negro, as pessoas que podem comprar um imóvel ali são justamente negros. Vão ter mais interesse em comprar ali. Justamente porque famílias brancas não se sentiriam bem ali naquele bairro justamente por causa dessa questão cultural, né? Não é que elas não gostem de negros. É que você morar num bairro só de negro, você sendo branco, é uma coisa que pode não pegar muito bem lá. E o contrário também, né? Também os negros num bairro de brancos pode ser algo que não seja aceitável, né? Ou não seja comum. Então, como existem mais brancos do que negros, você acaba tendo mais compradores potenciais para uma casa numa vizinhança branca do que numa casa numa vizinhança negra. Dá pra explicar por aí. É essa a explicação? Eu não estou dizendo que é essa a explicação. Eu estou dizendo que essa é uma possível explicação, né? E esse caso aqui realmente não dá pra entender muito bem. Veja, pode ser um monte de fatores aqui. Eles chamaram a primeira avaliação, a primeira avaliação veio aquém do que eles queriam, né? E eles falam que arrumaram a casa, tiraram as coisas e coisa e tal. O mero fato de alguém arrumar a casa pode mudar uma avaliação. Isso é conhecido, né? Isso é o que faz sentido. Foi isso que mudou também? Não sei, não estou dizendo que foi. Eu estou dizendo que pode ser. O meu ponto aqui é que é importante você procurar a explicação econômica da coisa antes de você partir pra conclusão imediata de que é racismo isso daí. De novo, não dizendo que não exista racismo, mas que pode ter outras explicações pra esse tipo de fenômeno no final das contas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.